Olá, meu nome é Rui Sousa e sou o diretor da Católica Porto Business School. Parabéns pela admissão à nossa escola e bem-vindos. Neste percurso que agora iniciam, irão desenvolver connosco um conjunto de competências analíticas e comportamentais com forte enfoque no mercado de trabalho. O nosso modelo de ensino caracteriza-se por uma grande ligação às empresas e uma relação de proximidade entre professores e estudantes. A Católica Porto Business School pertence a um leque restrito de apenas 3 escolas a nível nacional e 1,5% de escolas a nível global que possuem a reputada acreditação Equish, que atesta à excelência do nosso ensino. As elevadas taxas de empregabilidade de antigos estudantes, espalhados pelo mundo, são o melhor testemunho do nosso sucesso. Com a confiança e a segurança da Universidade Católica Portuguesa, estamos aqui para vos proporcionar o melhor começo. Bem-vindos e bom trabalho!